Oi gente eu sou a Tata e hoje eu tô muito animada porque eu vim reagir, vim ler na verdade, alguns sonhos de vocês que vocês me mandaram lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue pelo Instagram, me segue lá, meu arroba esse aqui pra poder participar desses vídeos que eu tô fazendo com a interação de vocês e assim, cara, eu achava que eu era doida, mas vocês, vocês são muito doidos. A Luara tá aqui comigo, Lu, dá um alô aí. Alô? Vamos lá. Esses dias eu sonhei que a minha tartaruga estava correndo e ela vinha tentar morder meu pé, sensacional. Não consigo imaginar uma tartaruga correndo. É meio bizarro uma tartaruga correndo, é macabro, é tipo... Eu caindo num abismo sem parar. Essa é de cair no abismo todo mundo, né? Tem aquele negócio que dá no nosso cérebro, qual que é a explicação, sabe Lu? É que teu cérebro tá tipo morrendo, ai. E aí ele faz que tu acordar pra tipo, volta? Mentira! Eu vi uma vez uma autoexplicação. Segundo o Google, sonhar que cai no abismo significa seu subconsciente, seu medo diante da vida, dos acontecimentos ruins que possam se alastrar nela. Mas tem um significado científico, né? Tem um esquema aí, tem um esquema aí, mas muitos de vocês falam que sonha que cai do abismo. Eu também sou que cai do abismo, vários vezes, todos os dias. Uma vez sonhei que eu ia em um cinema, daí encontrava um dinossauro vendo o fim do mundo e comendo pê. Ou seja, no cinema, pipoca, com certeza. Como sim, gente? Eles estavam vendo tipo... É, tipo assim, ah, eu morri tipo dinossauro, né? Acabou, agora eu vou ver o próximo episódio. Nossa! Agora é meu bem de ser espectador. Meu Deus, vocês são muito loucos. Sempre sonhei que acordava e as coisas aconteciam muito rápido, tipo em time-lapse. Que loucura! Eu acho que eu já... Vocês estão vendo uma mosca que tá voando aqui? Ela tá tipo... Muito louco o time-lapse, nunca vi isso. Sonhei que fui assaltado. No meio do sonho, eu levei um tiro e me acordei todo suado com medo. É sempre assim, cara. Quando tem uma coisa muito de impacto, já viu? Tipo assim, quando tu vai morrer no sonho, tu acorda. Será que quando a gente morre, a gente acorda de um sonho? Meu... Agora acabou pra mim, eu vou ficar pensando no resto da minha vida. Adeus, internet. Cara, sabe o que acontece do cara do tiro? Normalmente acontece um barulho, já viu? Tipo assim, teu pai tava batendo martelo lá, na rua. Aí dá um... e aí tu acorda junto, daí no teu sonho foi um tiro. Então eu acho que o tempo do sonho é diferente do tempo da realidade. E assim, tem sonho que parece que, sei lá, um minuto me durou, a noite toda. É, pra tu ver como o tempo é muito relativo. Sonhei que eu acordava e a família da minha ex tomavam a minha casa pra eles. Que inferno! Aí eles ficavam morando aqui, só que, né? Eu e ela terminamos, brigamos. Aí eu ficava, meu Deus! E por cima eu acordava deitado do lado dela e a família dela passeando pela minha casa. Aí eu tentava fugir, mas o pai dela, que não gosta muito de mim, me via e ficava pistolaço. Meu Deus, que inferno de sonho! Tu preso na tua própria casa com a família da tua ex, que te odeia e que, no caso, tu não gosta dela mais. Outro! Que eu tinha que voltar pro colégio e estudar tudo de novo. Cara, esse sonho é bem recorrente. Quem aí já teve esse sonho? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, se tu já teve qualquer um desses sonhos que eu estiver falando, por favor, deixa aqui nos comentários. Sonhei voando num cavalo que falava. Bacana! O que que tu fumou? É uma coisa que eu consigo fazer no sonho, que é controlar o sonho. Você consegue controlar seu sonho? Não, tu consegue? Não, não consigo, mas não conheço. Vocês conseguem? Eu conheço uma pessoa que consegue, tipo, consegue pegar número, informação, os negócios de novo. Isso, mas sabia que dá pra estudar isso, tipo assim, tem técnicas que tu aprende a controlar teu sonho e aí tu saber que é sonho e tu parar o sonho na hora e, tipo, parar tudo e olhar. Houve uma vez que tive um sonho muito estranho, estava em casa, na casa da minha madrinha e ela deixa seu cigarro cair no chão. Apenas por causa disso, o nosso prédio incendiou-se do nada. Mas incendiou de verdade o prédio? Não, é o sonho, né? Ah, tá, eu achei que, tipo assim, entendeu? Ele sonhou que a madrinha dele deixou o cigarro cair e incendiou o prédio, aí quando ele acordou o prédio estava incendiando. Não, não, eu acho que ele acendiou. Ai, ainda bem, eu já estava meio assustada. Já sonhei duas vezes que morri de acidente de carro. Foi em outra época, anos 70 ou anos 80. Como que ela sabe que é anos 70? As roupas ou ela, tipo, perguntou? Ah, que ano que é? Tem dessa também? Tem dessa, né? É, de perguntar. Perguntar, treinar pra perguntar o ano sonho? É, tudo vai dormir e tu tem que, eu vou perguntar. Que ano que é, que dia que é. Aí, tipo, às vezes tu consegue. Mas eu... Meu Deus, eu vou fazer isso. Eu não quero, obrigada. Vamos fazer isso? Combinado. Você que tá aí vendo esse vídeo, você tá intimado a fazer isso. Antes de dormir, mentaliza coisa e tal, que eu quero que tu pergunte no teu sonho. Que ano é hoje? O moço vai dizer, 2000 e... 59? Que medo, cara. Sonho muito com dentes caindo, quebrado. Nossa, dizem que sonhar com dente caindo é perda na família. Sério? Sério. Nossa, eu já sonhei. Sério, a gente caindo temor de medo. Eu já sonhei que eu tava tirando o dente e realmente eu tirei o dente. Tu acordou sem dente? Acordei. Eu era criança, eu... Ah, tá. Aí, tipo, eu fui dormindo, o dente tava morre, sabe? E eu sonhei que tava... Não, eu sonhei que eu tava assim, ó. Tirando o dente com a mão mesmo. E aí eu acordei e o dente tava na minha mão. Nossa. Aí eu corri assim, olha, eu tirei o dente. Tu também gostava de arrancar dente, eu adorava. Ah, eu adorava arrancar dente. Foi a primeira vez que eu consegui tirar o dente. Nossa, eu tirei todos os meus, eu ficava assim, ó. Adorava. Ai, não. O mundo tava acabando e geral correndo. Eu tentei correr, mas não saía do lugar. Que agonia. Eu já sonhei isso várias vezes e normalmente eu não sei porque eu tô no supermercado. Eu não consigo correr, eu não consigo gritar e eu quero falar com a minha mãe e não consigo. Ô, gente, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários pra gente fazer um revelando o significado dos sonhos, né? Aí a gente pega esses sonhos, assim, mais comuns que todo mundo tem, tipo esse, e revela. Ah, massa. Pesquisa o significado. Sonhei que estava pelada na escola muitas vezes. O que significa? Hum, a gente pode ir mais pra profundamente. Segundo o Freud, tu tá aí com alguns... Tira, tô brincando. Sonhei que meu ex tava namorando outra e no mesmo dia ele postou foto com ela. Premunição. Premunição. Adoro sonhos premonitórios. Sonhar sempre com a mesma menina no sonho é minha filha. Na vida não tenho filhos. Arrepiada. Arrepiada. Crepúsculo. Quando eu era criança, sonhei que Jesus tava sendo crucificado no quintal da minha casa. Gente! Mas por que eu estriava muito na igreja e ficava com Jesus na cabeça? Sonhei que a Carol com cá tinha uma gêmea e elas me tentou furavam num hotelzinho. Como assim? Tava indo muito bebê e indo muita missa, né? Minha conclusão pra essa amiga aqui. Sonhei com a minha mãe voando junto com o Tim Maia. Ela era muito fã dele. Quando viva. Ai, a mãe dele que lindo! Ai, moço, que lindo! Eu acho que foi verdade o teu sonho. Só eu que já me apaixonei por um guri no sonho, senti o toque dele, a vibe e tudo mais. Quando acordei, não sabia nem o nome, nem sequer lembrava do rosto, porém sentia que era real. Enfim, a palhaça. Foi palhaça não, miga. É bem assim mesmo. Eu já tive esse sonho aí. Sem saber que a pessoa... É, eu fiquei completamente apaixonada. E tipo assim, eu acordei e pensei, caraca, não existe. Não existe. E era tipo o amor da minha vida. Ai, que triste. Eu acho que essa pessoa existe e ela fez contato contigo por sonho. Será que a outra vida que eu tenho no mundo paralelo é ele aí? Eu acho que eu voltei lá e eu vivi e eu acordei. Vocês não acham que a gente tem um mundo paralelo? Não faz sentido a gente estar aqui, né, vivendo, tal, papapá, papapá. Eu vou pra casa e falo, boa noite, boa noite. Todo mundo da casa fala boa noite. Aí a gente desliga. Isso é muito bizarro. Com certeza a gente tem uma outra vida. Nossa, a alma deve, tipo, agora eu vou visitar. E aí, tipo, ela... Vai dar os rolê real, aquilo que é real. Não que a gente vive aqui. Vou deixar você bem maluco com esse vídeo, bem maluco. Repetitivo. Sonhei dois dias seguidos com gravidez, neném recém-nascido. Descobrei que seria a vovó. Ai, que bonitinha! Ai, gente, coisa mais fofa, é minha tia. Tia, beijo. E ela saiu que é vovó. Ai, que linda, agora ela é vovó. Ai, meu Deus. Foi muito amor, né? Não dá. Sonhei que eu tava ajudando o coiote a pegar o papalé. Gostei? Nossa, muito bom esse. Deve ser bem divertido isso. Eu queria ter sonhado isso. Tá, tá, véi. Eu já sonhei que tava beijando a alba e um cavalo marinho voador no deserto. Amigo, tu não tá bem, né? Eu sonhei que o mundo inteiro estava congelado e quem me avisou foi um cavalo. Não, olha o outro cavalo. Frozen total. Sonhei que eu tava beijando a gata e do nada ela virou o meu pai. Ai, eu acordei bem na hora. Nossa, que horrível. Freud explicaria isso. Ai, que horrível. Essa troca de gente no sono é bem bizarro. É bizarro, acontece muito isso comigo. A pessoa é alguém, aí do nada muda. Aí do nada é meu namorido, aí do nada muda minha mãe, do nada muda, né? Ai, que isso mesmo. Meu irmão, do nada. Fica assim, tipo... E a gente não percebe, né? Mudou a pessoa e a gente não liga. Tipo, a mudança. Uma das pessoas que sonham com o dinossauro, tipo, pelada, não sonha bem normal, sabe? Tens bem tranquila. Tipo, nossa, eu tô pelada, que droga e agora, né? Não, mas não são esses meios desesperador. É, meio desesperador. Mas quanto acorda e tu pensa algo, tipo assim, nossa, cara, que tava pelada lá, não sonho. Fica muito mais bizarro, né? Nossos estrentes com tudo meio contorcido, né? Nossa, acordar no meio da noite, assim, ficar pensando no sonho, é bem bizarro. Eu já fiquei bem mal, assim. Não quero nem fazer isso. Nossa, é bem horrível. Não façam isso, galera! Gostaram desse vídeo? Se gostou, é sério, é muito importante deixar um like e comentar aqui, tá bom? Que tu quer mais vídeos assim, coisa e tal, e tal, e tal. Foi isso, um beijo. Um beijo, Lu. Beijo! Tchau!